Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E a galera toda na call aqui de nata, e o Bredo Felipe, e porra! Eae? Eae porra! Mano os caras já ta querendo me rodar, que que eu sou o Alvo? Porra to foda que tu tem que poder dar! Nossa! Eu sou o Alvo! Eu sou o Alvo! Nossa! Olha essa rampa aqui moleque! Nossa! Eu sou o Alvo! Eu sou o Alvo! Cachorro! Ele ta aqui! Ele ta ca... Põe a rampa aqui! Vai! 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 Vã! Põe! 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 Só pega! Só pega! Só pega! Vai! Põe! 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 Caralho! Entrei tudo torto ali, veio! A unica coisa que eu queria era que pegasse, ta ligado! A unica coisa que eu queria era pegasse! Pegue um Pauzinho da Rabiola ali, veio, pra pegar a parada! Eu cheguei, tipo, bem pertinho, só que aí meu carro tava meio desordenado, acabou batendo o bico ali, tudo torto na... Pegue o Pauzinho da Rabiola ali! Agora pega, agora a gente consegue pegar, na boa Vai menino, vai menino, vai menino Vai menino, vai menino Vai mulher, vai mulher Só restaurar, só restaurar Restaura que é nóis Eita porra, o que que é isso aqui? Boladão, e agora? Cadê o checkpoint? Agora pão Puts, peguei os internos errados Caralho, o cara é doidão, o cara saiu da corrida Ah mano Ah tipo isso Como é que passa aqui? Ah cara, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Que miséria mano Eu quero vir fazer esse bagulho aqui Caralho Eu quero vir fazer essa imundiça aqui Mas agora foi, agora foi Nossa sim, porra Olha isso velho É automático Só o início ali que tu Ah que isso Maicon, restringiu a primeira pessoa Ah Ah Jogar em frente a pessoa Se fudeu, se fudeu Ah O cara me derrubou na rampa mano Eu tava na segunda parte ajeitando meu carro velho Ih, dá pra roubar Você é louco, não vai fazer esse negócio assim não Filha da mãe velho Olha aí que frio Vai Felipe, caralho Vai ficar querendo roubar aí, vai fuder a corrida Vambora Não, não sou eu não Quer dizer, não sou eu não Ele tá na frente Ele tá na frente Ele tá na frente Vai, vai, vai Vai tirar a minha primeira colocação Eu não acredito Vai Brando Restaura Brando Restaura Brando Restaura 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 Ai caralho Restaura Asada Na moral Tá no azar do caralho comigo velho Ah mano, é mentira que esse Felipe fez isso velho Ah, o Felipe foi capotando no allride Michael Simplesmente Ele deixou, não conseguiu fazer por causa dele velho Ele travou meu carro velho Mentira um bagulho Poupa é do carro Poupa é meu carro Poupa é meu carro Poupa é sua Que é noob filha da puta Quase me fendeu Consegui Consegui por Porra, fiz o A-Ride inteirinho, velho, não dá, não dá, no dia que cê tá de azar, o robô de baixo caga no de cima, não tem jeito. Consegui, falou! Ai, meu Deus, meu Deus. Olha lá, olha lá, vou me fuder de novo por causa do cara, ó, não, agora foi. Mas a tropa, toma outro, ele encerra o pato, velho, fora. O encerra de desligar tudo aqui, tudo aqui. Ô, Michael, cê pode te avisar, suas gracinhas não vão sair nesse vídeo porque sua voz tá cortando, velho, pra mim. Cortou muito, velho. Nossa senhora, tá muito bugado. Tá parecendo que cê tá tendo uma garrada. Ah, mas daqui grava, velho. Vamos lá. É quantas voltas? É mais de uma? Ou é uma volta só? Se eu terminar, todo mundo não dá NCI. Vai, cara, esse ele é... Acabaram, né? É o Felipe me fudeu ali na rampa, velho. Ele me fudeu por duas vezes. Vou botar esse modo. Estou em oitavo, tiozão, oitavo. Você terminou em primeiro, Michael? Segundo. É, ali era automático, né, velho? Na hora que eu pego automático, o maldito fica ficando capotando, né? É só o início dele. O resto é automático. E aí o maldito ficou capotando ali, velho. Eu sou cheio de sorte, eu sou cheio de sorte. Vai abrir contagem, hein? 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 2. Filho de uma puta, seu arrombado, o maldito. Lambem aqui minhas bolas com sal. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like favorito aí pra ajudar na divulgação. Mas é isso. Um abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Dá um alô aí, galera. Falou. Falou, galera. É isso. Se você gostou, deixa aquele like favorito. Ajuda na avaliação e na divulgação dos canais que estão aí todos na descrição. Então é isso. Desde já, meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijinho nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!